Olá, gente! Tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos, gente, a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a Ring Light que eu comprei na Shopee Brasil, gente. Comprei pelo aplicativo, né, que eu tenho da Shopee. Tá aqui, gente, ó. Não abri ainda. Tá lacradinha, ó. Vou abrir com vocês aqui no vídeo, né? Ó, fechadinha, tá vendo? Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Não estica também lá no Instagram, que eu sempre deixo fixado no topo dos comentários. Estamos uma 25 mil inscritos, gente. Tá quase, viu? Então, você que não é inscrito, por favor, se inscreva que não custa nada, minha gente. E ajuda tanto na divulgação do canal, né? Ajuda muito, gente, na divulgação do canal você se inscrever e, principalmente, deixar seu likezinho aí. Ajuda muito a divulgar o vídeo e o canal pra que outras pessoas possam nos conhecer, se inscrever e nosso canal crescer cada dia mais. Então, por favor, não se esquece de se inscrever, deixar o like, comentar também o que você achou do vídeo, né? É muito importante, minha gente. E bora lá, vou mostrar aqui pra vocês, né? Tô gravando com a câmera traseira, porque é de noite. Se for gravar com a frontal, vai ficar muito escuro. Porque eu gosto de gravar mais com a frontal, né? Porque eu tô me vendo, vendo como é que tá o vídeo. E com a traseira eu não me vejo direito, né? Espero que esteja claro aí, gente, porque eu tô ficando é cega. Porque como tá com flash e é bem pertinho da câmera, eu tenho que olhar diretamente pra quase a câmera e o flash junto. Aí minha vista fica meio ruim ainda, mas sem óculos, né? Porque senão vai ficar reflexo demais aí. Aí eu vou abrir aqui. Foi R$94,00, gente. Se eu não me engano, mas eu vou deixar passando aí o print pra vocês, né? Ó, eu vou abrir agora. R$94,00. Vou deixar o link aí pra quem quiser comprar, né? Nossa, gente. Tipo um box, né? Abrindo junto com vocês aqui. Espero que esteja tudo certinho, né, gente? Tô com medo. Porque teve uma pessoa, ó, é de mais de mil e mil comentários. Mil e mil, né? Uma pessoa chegou quebrada dela. Mas eu comprei nesse vendedor, porque a maioria disse que tava tudo certinho e adorou, tudo mais. Ó. Ai, meu Deus, tô com medo, gente. A caixa tá meio amassada, tá vendo? Espero que o vídeo esteja bom, gente. Porque não dá pra eu ver direito. Se eu for vendo lá pra cima, aí muda, né? Desfoca. Mas espero que esteja bom. Deixa eu abrir aqui. Ai, Deus. Tinha muito comentário bom, gente, lá. Nesse vídeo. Nesse vídeo, eu. Nesse vendedor. Só que não sei. Aqui é o tripé. Porque ela vem com tripé, né? Ai, Deus. Comprei no vendedor local, né? Acho que eu já falei pra vocês. Ela é de 26 centímetros. Eu acho que é de 2 metros o tripé. Se eu não me engano, né? Faz tempo que chegou, viu, gente? Só que eu tenho outros vídeos pra gravar, né? Essa semana eu tô postando bastante vídeo. Aí ela ficou fechada ali. Ai, gente. Acho que eu vou mostrar primeiro o tripé pra vocês. Vem me amassar, gente. Mas isso aqui é um tripé, né? Só que eu acho que não veio plástico ali, não, gente. Era pra ter vindo mais embaladinho, né? Isso que eu ainda pedi pro vendedor embalar bem. Só que tinha muito feedback bom, né? Muitas estrelas. Bastante estrelas. Muitos comentários bons. Muitos mesmo. Foto e vídeo do povo. Deixa eu ver como é que é essa criatura aqui, gente. Pera aí, viu? Misericórdia. Ah, tá. Abracinho, ó. Que é muito grande, ó. Não vai dar pra vocês verem. Ele é de 2 metros, tá vendo? Ó, e abracinho. Espero que seja assim. Quando dá fé, eu quebro. Tem que amolecer aqui, ó. Vês, minha gente? Que negócio... Não, acho que isso aqui só abre. Não cresce nada, não, gente. É aqui, só abre, ó. Que é o pé dele, né, ó. Tá vendo? Aí aqui, acho que é essa parte de riba. Aqui que cresce, ó. Derriba eu de cima. Vê um pitoco aqui, que eu acho que aqui é onde botar a ring light. Depois, gente, que eu abrir, vou montar ela tudo certinho. Vou... Aí vou colocar o meu, sei lá, na ring light, né? No suportezinho, pra mostrar pra vocês como que é. Até pra mim mesmo, ver como que é, né? Eu acho que é isso. Gente, é muito longo. Não vai dar pra você ver, não, como é o outro método dele. Tem as travinhas aqui que você tem que ir abrindo e coisando, tá vendo? Gente, é altão, é? Tá no maior aqui, ó. Aqui é o pé dele, tá vendo? Ele bateu em pé no teto. Quando dá fé, eu quebro o negócio antes de usar. Ó, tá vendo? Gente! É muito grande, viu? Grande o bicho é. Olha. Agora eu vou deixar ele miudinho aqui e vou abrir o outro. E o calor está triste. Vocês estão zoadinhas porque Davi está aqui no chão, viu, gente? E esse não veio o tripé de mesa, gente. Eu já sabia que não vinha, né? Mas depois, com certeza, eu vou comprar um tripé de mesa. Se esse que eu estou usando não couber a ring, né? Eu não sei se vai aguentar o peso. Se não, eu vou comprar outro, um tripézinho de mesa, né? Pra poder gravar meu vídeo aqui onde eu sempre gravo pra vocês. Mostrando as coisas. Vou desmontar aqui porque é minha criança, né? Não. Agora eu vou abrir o outro. Minha gente, não veio nem um plástico bolho. Vocês acreditam? Isso é um conto negativo. Eu pedi ainda pra embalar bem. Gente, soou muito aqui, misericórdia. Eu acho que todo vídeo, minha gente... Eu fui fazendo assim, né? Quando eu fizesse, vocês já sabem que é suor. Bora que eu já estou ficando cega, gente. Já está me dando uma trilubiação na vista. É 26 centímetros. Mas acho que não quebrou não, gente. Eita só. Quebrou não. A caixa dela é assim, ó. Está vendo? Normal, normal. Eu vi vários vídeos também, viu, gente? Sobre essa ring light de 26 centímetros. Vê esse negocinho aqui. Vê esse negocinho aqui, ó. Que é pra botar o celular. Ela é 360 graus, né? Assim que fala. 360 graus, ó. Está vendo o celular? Pode ficar assim. Ou deitado. Ou em pé. Aí você vai ajustando. É bem top. De boa qualidade. Não parece ser um negócio fuleiro. Vai, ó. Gente, muito bom. Aí, ó. Ai, gente. Ela é assim, está vendo? Eu já sabia do tamanho dela, ó. Ó, gente. É assim, está vendo? Esse tamanho eu já sabia que era assim. Porque eu pesquisei, né? Sobre tripé de 26 centímetros e tudo mais. Aí ela tem as velocidades. Parece que é 3. Quente, frio e neutro. Acho que é assim. Porque cada pessoa fala do jeito. Mas é quente, frio e neutro. Que o neutro, acho que é os dois misturados, né? Que o povo mais usou. Está vendo? Eu vi bastante vídeo antes de comprar, viu, gente? Porque eu tinha medo dela ser muito miudinha, né? Mas o tamanho está ótimo, ó. Desse tamanho mesmo que eu queria. Aí aqui vem o cabo. Não vou saber dizer o tamanho do cabo. Mas vou deixar o link aí, gente. Aí vocês vão lá conferir. Porque muita gente já está me perguntando. Quanto foi o tripé? Não veio quebrada, né, gente? Ó. O tripé, ó. O cabinho é bem grande. Está vendo? Bem grandão mesmo. Aí aqui, ó. Tem uns botãozinhos que eu já mostro para vocês. E aqui, ó. Você coloca no coisinho de carregador. Vocês sabem, né? Essa entradinha aqui, ó. Deixa eu focar. Essa entradinha aqui, ó. De USB e coloca na tomada. E o cabo é bem grandinho. Então não tem perigo, né? De ser curto e não chegar na sua tomada. Ó. É bem grande. Está vendo? Não dá para vocês terem a noção aí. Vou mostrar ela ligada. Depois eu vou colocar meu celular para vocês verem. Para eu ver também, né? Como é. Aí agora eu vou montar aqui, gente. Porque, ó. Esse negocinho. Não, amor. Não. Esse negocinho que vem é para encaixar o tripé lá na ring light no tripé. Ó. Aqui. Está vendo? Ela enrosca. Ela é rosquê, no caso. É uma... Tem uma rodinha aqui, gente. Então... Tem uma rodinha aqui. Está vendo? Para você poder ajustar a ring light também. Para ficar assim ou assim ou assim. Mais inclinado, né? 360 graus. Gente, se uma coisa que esse menino gosta de aparecer em vídeo, hein? Eu acho que eu estou rosquendo. É para o lado errado, meu povo. Consegui, ó. Depois de 100 anos. Pronto. Aí, ó. Essa parte prende aqui. A prendilha. Essa aqui que é a de botar o celular. É aqui, ó. Pronto. Ó. Aí aqui você bota o celular. E aqui ele também gira, ó. Tem uma bolinha aqui também. Aqui, ó. Dentro tem uma bolinha que você pode, ó. Movimentar assim, entendeu? Ele mexe tanto aqui embaixo quanto aqui em cima também. Ó. Aí eu gravo mais com o celular deitado, né? Aí é assim. Aí aqui vem uma tampinha, ó. Aí tira essa tampinha para poder rosquear a ring light aqui, né? Prontinho, gente. Eu já botei aqui, né? Ó, toda colocadinha. Agora eu vou colocar ela na tomada e mostrar para vocês. Depois eu coloco vocês aqui para vocês verem a luz como que é. Olha, minha gente. Coloquei ela aqui no chão e a brilha. Repara no tamanho desse tripé. Logicamente, eu nunca vou usar nesse tamanho todo, ó. E ela chega no teto, viu, gente? Porque, ó. Fechando mal o pezinho, né? Ele fica bem maiorzinho. Chega no teto também. Quando eu deixei, fica totalmente abertão, né? Mas ainda cresce um pouquinho, tá vendo? Agora eu vou colocar no tamanho normal para eu mostrar a luz para vocês. Aqui, gente, ó. Coloquei aqui na tomada, tá vendo? É só ter um cabinho desse aqui. E ótimo. Aí aqui tem o controlinho. Tá vendo? Desligar. Ó, eu vou ligar ela. Ih! Acho que tá no máximo, viu, gente? Só tentar aumentar mais. Tá no máximo. Vou diminuir, ó. Esse é o mínimo dela, tá vendo? Mínimo. Eu não sei o que... Acho que esse é o neutro, viu, gente? O tom neutro. Deixa eu mudar de tom. Esse é o quente. Ó, deixa eu focar aqui, ó. O quente. Deixa eu tirar o flash para mostrar melhor para vocês, gente. Porque eu tô com flash, né? Porque o meu quarto é meio escuro. Pronto. Tirei o flash, ó. Para vocês poderem ver melhor. Tá vendo, ó, como é? Aí vou trocar... Vou aumentar agora esse tom quente. Ó. O máximo dele. Agora eu vou mudar. Esse é o tom frio. Tá vendo? Ó. Assim dá para vocês verem melhor. Eu desfocando, tá vendo? Vai ficar meio esquisito o vídeo, gente. Mas é para vocês verem melhor, né? Ó. Esse é o tom frio. Esse é o máximo do tom frio, ó. O máximo. Vou diminuindo. E esse é o mínimo, ó. Fica bem clarinho, tá vendo? E o tom neutro, que eu já mostrei aí. Vou colocar no máximo para vocês verem. Tá vendo? Agora eu vou colocar vocês aqui e vou mostrando com a câmera frontal do celular, tá bom? Ó, gente. Esse é meu quarto. Tá vendo? Se eu sair do desfoque, ele fica mais escuro. Esse é meu quarto, tá com a luz ligada. É a câmera frontal, então não tem flash. E esse é meu quarto, ó. Tá vendo? Por isso que gravar vídeo à noite não dá. Porque se eu for gravar com a traseira, que tem um flash, não dá. Porque eu fico muito cega, gente. Meu olho. Porque eu tenho que olhar para onde está o flash. Aí para mim é muito difícil, muito complicado, né? Ó, tá vendo? Tá ficando escuro o vídeo aí, mas bora botar a luz, gente. Ó. Deixa eu ligar. Liguei. Tá no... É frio. Quente, frio. É frio. Ó, o máximo do frio, tá vendo? Esse é o máximo. Tá vendo? Dá para ver minhas imperfeições aí, né, minha gente? Ai, eu vou tirar várias fotos, gente. Tô adorando. Esse é o frio. Aí eu vou diminuindo. Esse é o mínimo do frio. Um pouquinho, né? Agora eu vou mudar. Esse é o quente. Aí eu vou aumentar. Que eu acho que esse eu nunca vou usar não, viu, minha gente? Porque, ó, fica amarela, tá vendo? Porque é o tom quente, né? Amarelinho. Tá vendo? E agora... Espera aí. E agora o tom neutro. Que é os dois misturados. Eu acho que... Eu creio, né, que seja os dois misturados. O frio e o quente juntinhos. Ó, tá no máximo. Agora eu vou desligar. Ó, eu ficaria assim. Gravando para vocês. Escurecendo, tá vendo? Se eu sair do foco, escurece. E ligado. Ó. Tá vendo, minha gente? Tô olhando mais para a câmera, né? Que eu tô gravando com a frontal. Se eu fosse gravar com a traseira, a qualidade ia ficar bem melhor ainda, né? Aí esse é o máximo do tom neutro. Aí eu vou diminuindo agora. Tá vendo? Tá vendo? E esse é o mínimo do tom neutro. Ó. E desligado. Mínimo e desligado. E desligado. Agora eu vou aumentando. E esse é o máximo do tom neutro. Minha gente. Ficou bem clarinho, tá vendo? Adorei. Sinceramente. Para gravar vídeo, né? Principalmente ali. Ó. Eu vou virando o tripé para vocês verem. No lugar onde é melhor assim. Tá vendo? Fica bem iluminadinho aqui virado para um lugar que é mais escuro ainda, né? Aqui perto do guarda-roupa. Dá para vocês terem a noção aí, né gente? Da qualidade. Eu adorei, gente. Sinceramente. A qualidade. Tanto do material, do tripé e do tripé também, né? Pelo preço. Que foi super baratinho. Eu achei super baratinho, né? Tá ótimo. A qualidade tanto do tripé quanto da iluminação, né? Para ser uma coisa baratinha. Tá ótimo. Vai suprimir a necessidade, né? De gravar durante a noite. E às vezes durante o dia também na minha cozinha. Ficou um escuro triste, minha gente. E eu vou deixar passando o preço. Vou deixar na descrição o link. Se vocês quiserem ir lá comprar. Eu paguei R$94,00, gente. Se eu não me engano foi isso mesmo. R$94,00. E vou deixar o link na descrição pra vocês irem lá ver. Eu não paguei frete porque eu tô com frete grátis. E não sei quanto é. Chegou super rápido, gente. Em uma semana chegou. Porque era daqui de São Paulo mesmo. Do meu estado, né? Eu sou de São... Eu moro em São Paulo. Hoje um dia é em São Paulo. Chegou super rapidinho. Vou deixar o link aí pra vocês. Se vocês quiserem comprar que vocês já estão me perguntando bastante sobre o tripé, né? E é isso, gente. Agora eu vou dar continuidade pra finalizar o vídeo pra vocês. Eu adorei, sinceramente. Só achei que devia ter um plásticozinho bolha. Mas graças a Deus não veio nada quebrado. Veio tudo certinho. Tá ótimo, né? Adorei. Bom, gente. Já vim aqui finalizar o vídeo com o Davizinho, né? Filho. Não, hein? Esse é o tom frio, gente. Que é o meu preferido. Acho que eu gostei mais desse. Deixa o tom mais real, tá? É o tom frio no máximo, tá bom? Bom, gente. Eu adorei. Super indico, né? Pra vocês aí. Só acho que deveria ter vindo um plástico e um bolha. Mas graças a Deus não veio nada quebrado. Porque ela é de um material mais fortezinho, né? E eu indico pra vocês, gente. Eu vou deixar aí o link na descrição, né? Caso vocês queiram comprar. Né, filho? Vou deixar passando o preço que eu paguei aí. Eu acho que foi R$94. Tem hora que ela tá mais barata, viu, gente? Tem hora que ela tá mais cara. Que às vezes tem as promoções. Né, mamãe? Tem hora que tem as promoções. Ela tá super baratinha. Aí por isso que eu vou deixar o link pra você já ir lá conferir. Né, filho? Dá tchau pra seus titis, pros seus titios. Peguei ele, gente. Porque ele tá doidinho. Atrás de pegar o tripé de ver a luz. Aí eu peguei ele, né? Fala... Oi, titias. Lá, ó. Aqui, ó. Fala... Tchau. Beijo. Beijo. Um beijo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu adorei o tripé. Eu tava com medo dele vir danificado, quebrado, né? Meu medo é isso. Comprei na Shopee Brasil, vendedor local, tá bom? Chegou super rapidinho. Adorei de verdade a minha comprinha, né? Pra melhorar aí os vídeos do canal. É uma conquista, né, gente? Aqui pro canal eu fico muito feliz, de verdade. Quero agradecer. Porque se não fosse vocês assistindo meus vídeos, nunca eu ia ter dinheiro pra comprar, né? Então, por isso, minha gente. Já se inscreva aí no canal. Já deixa seu like, que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Pra que o YouTube possa, né, sugerir esse vídeo e o nosso canal pra mais e mais pessoas. Pra que esse ano, minha gente, se Deus quiser, a gente bata 30 mil inscritos, né, Davi? Então, vamos compartilhar com alguém que você acha que vai gostar da gente. Bora deixar o like. Escreva aqui nos comentários alguma dúvida que você tiver sobre a ring light, que eu sempre tô lá respondendo. Eu amo de coração, minha gente, os comentários de vocês, o carinho, surreal. Eu fico muito feliz lendo cada comentário, dando coraçãozinho e respondendo. Eu respondo o máximo que eu posso, sempre que eu tô livre aí, né, tô respondendo vocês. Vou deixar passando aqui na tela, meu Instagram. E também fixado no topo dos comentários, eu deixo meu Instagram sempre. Sempre deixo o meu e do meu esposo. E na descrição do vídeo também eu deixo, tá bom, gente? Tem o linkzinho aí. Pra você ir lá, seguir a gente, dar bastante coraçãozinho lá nas fotos, tá bom? Vou ficar muito feliz. E é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo mostrando minha ring light. Eu tava muito ansiosa pra abrir. Se você gostou, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. E é isso, minha gente. Até o próximo vídeo. Um beijo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau!